Pega, pega, pega! Cuidado com o joelho, cuidado com o joelho dele, cuidado com o joelho! E aí seus voados, beleza? Mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês de trolagem rapaziada! Mano, essa terceira temporada aqui na Casa do Lago tá cheio de trolagem! Se você tá gostando, deixe muito o seu like e rapaziada, trolagem 8 é o que? Ô Camaro, vem comigo aqui! Vamos, vamos, vamos! É o seguinte, eu já fiz tanta coisa hoje, eu levei um tiro de airsoft no meu joelho machucado! E é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui ó! E eu as vezes ando sem muleta, só que o certo é andar de muleta, tá ligado? Velho, os moleque molharam tudo aqui porque o Renato colocou o jet ski dele ali e aqui tá tudo molhado! E o Thiago acabou de tirar o jet ski dele da água, tá ligado? Mano, o Renato bateu em todas as partes da piscina, eles tão vendo se o jet quebrou! E Coronado, eu quero que você coloque essa GoPro lá, mano, lá sem os moleque perceber, tá ligado? Bem escondidinha! Tira ela daqui ó! Leva ela só à GoPro mesmo! Puxa pra trás aí, aperta aí! Por que rapaziada? Eu vou passar por aqui ó! Bem nessa parte molhada, de muleta, como se não quer nada! Como se fosse ali na parte da... do... Onde pega comida ali, tá ligado? Falar mano, tô com maior dor no meu joelho! Até porque rapaziada, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu fiz uma cirurgia no meu joelho, tá ligado? E velho, ele pode ver que tá um pouquinho mais inchado do que esse aqui, tá ligado? Tem essa bola aqui ó, tem uma cirurgia, uns pontos e tudo mais... Bom, já tô melhorando dessa cirurgia, mas velho, essa trollagem, meus amigos aí, vai se preocupar comigo, velho! Você vai fingir que vai cair ali, como que é? Então, eu vou escorregar ali, eu vou escorregar de muleta, eu vou estar andando de muleta, como tá molhado eu vou escorregar, tá ligado? Vou cair normal! Vai escorregar de verdade? É! Que ali tá liso mano, tá cheio de água mano! Eu não posso machucar de verdade, se eu não machucar de verdade aí vai doer de verdade! Bom, a trollagem é essa, é se machucar de mentira! Então, pera aí que eu vou lá, vou colocar lá! Isso! Demorou? Mano, sente o jeito, tá? Pega aqui as duas muletas! Mano, essa trollagem rapaziada é muito épica mano, deixe muito o seu like velho! Muito, 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 muito! Ó o coronadinho ali ó! Ó, tá vendo? Mano, vai ser muito engraçado daí, ninguém tá inspirando mano! Olha ali! O coronado lá ó! Ó mano, na moral! É o seguinte, eu coloquei lá, já coloquei umas cadeiras em volta também, sabe? Pra ficar meio despercebido! Tá, tá, tá! Vou colocar como se não quisesse nada! Tá! Vou chegar lá! Essa é a hora! Vai! 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 Vai que caralho! Vai! Pega, pega, pega! Cuidado com o joelho! Cuidado com o joelho dele! Cuidado com o joelho! Nossa! Eu sou um rapaz! Não tem nada! Ai, deve ter ruído! Pega a perna, chega a perna aqui! Chega a perna! Chega a perna! Chega a perna! Viu nada viado, ou louco! Caralho! Chega a perna! Chega a perna! Chica a perna! Filma até aqui ou para de filmar? Ai, eu não gosto até ele, pelo amor de Deus, mano. Ai, velho, escorreguei, mano. Peraí, 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 peraí. Sabe o que é foda? Esse idiota caiu lá na escada e trollou nós esse burro aí, ó. Melhor para de filmar, né, velho? Peraí, 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 eu não quero colocar esse pé no chão, velho. Não, não precisa pôr. Eu acho que estourou os pontos, mano. Ô, Gui, ô, Miguel, vim com o carro do Thiago. Não, 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 não. Vem, 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 vamos. Não, 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 não. Cala sua boca. Peraí, mano. Cala sua boca, você vai para o hospital. Mano do céu, tá doendo muito, velho. Segura, segura, velho. Nossa, velho, nós ia gravar um vídeo mó massa, você ia dar uma beça. Vamos por lá, vamos por lá. Peraí, velho. Cala sua idade aqui, velho. Ai, ai, Renato, pelo amor de Deus, mano. Vamos. Calma, velho. Não sei nem o que aconteceu, velho. Você vai para o hospital, mano. Caralho. Liga o cara, liga o cara. Foi sério. É, mano. Peraí, mano. Não ia gravar um vídeo mó massa, velho. Nossa, que mancada, hein. Vai devolta, vai devolta. Nossa, mano, já veio por cima do carro. Vai devolta, vai devolta. Ai, ai. Ai, filha da puta. É que tá fingindo, tá fingindo. Tá rindo. Ai, que trouxa. Eu falei, ele fez essa trollagem. Vacilão do caralho. Ô, mas você se machucou, pode falar. É brincadeira, mano. Você caiu de verdade. Você caiu de verdade. Pode falar. Ô, não era para ter caído na piscina. Não era para ter caído. Só ali, ali. Vem, dá um abraço. Nossa, viado. Vem cá. Vem, vem, mano. Vem, dá um abraço. Trochão fazendo muito bacana. Ó, tem um problema de joelho. Me bate. Dá um abraço. Ah, você me salvou, mano. Você me pegou da piscina. Parece que tava ressurgindo da água. Assim, ó. Até eu, viado. Achei que ele foi zero, mano. Mano, foi tão legal. Pô, eu fui dar uma risadinha para a câmera. O Thiago tava atrás. Eu já tava... Falei, mano. É o que eu vi você caindo. Eu vi. Realmente, a mulher tá feliz assim. Você caiu de costas e caiu. Falei, mano. Falei, mano. Tava que for ouvir uns gritos. Idiota, de novo. Não faz mais essa brincadeira, não, viado. Mano, eu tô com medo de um dia que eu caí de verdade. Não, mas esse aqui é o Renato. Eu caí de verdade. Eu caí de mentira, mas depois eu caí de verdade. Rezinho. Ele vai amassar a lata do carro, viado. Ele joga com medo. Ô, viado. É brincadeira. É brincadeira. Não, nego. É brincadeira, mano. Eu acho que ele tá fazendo drama. Eu também acho que ele tá fazendo mais drama que eu. Ô, véi. Pensa no bagulho que deu certo, mano. Até eu acreditei. Nossa. Agora foi de verdade. Quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Agora foi de verdade, viado. Eu juro, mano. Eu posso ficar canela aqui, ó. Segura aqui que eu preciso apoiar aqui. Vou falar um bagulho pra você. Você é o maior impostor que eu já vi, mano. Por que? Que cara, mano. Mano, eu sou... Eu sou o mais dramático, tá ligado? Velho, eu não queria que a trolagem aparada na hora, tá ligado? Eu queria, tipo, continuar. Mano, os moleques caíam muito, tá ligado? Muito. Eles vêm me carregando tudo isso aqui, ó. Agora eu tô sem amuleto, eu vou ter que andar. Eu achei que você ia montar no carro e ia até a porta do hospital e lá você ia falar que ia trolagem. Não, não, sem mancada. Eu não ia falar nada, tá ligado? Mano, os moleques saíam pisando molhado tudo aqui, velho. Lógico, mano. Até eu achei que você tinha caído, velho. A muleta fez fim pra frente, ó. É, eu caí de verdade. Não era pra ter caído daquele jeito. Eu bati até a cabeça no chão. Mano, na moral, velho. Ó, a GoPro deve ter... Mano, a GoPro deve ter pegado tudo, mano. Rapaziada... Ô, Bruno, você tava aqui? Cê tava aqui? Cê tava aqui? Foi ter que querer. Ô, pega a minha amuleta aí agora, Felipinho. Tá mó longe. Fila da puta. Desgramassa. Pau nos olhos. Sai fora. Ô, cadê minha... Cadê minha Juliette que tava aqui? Não, Viador. Você caiu de verdade porque eu vi. Não, eu caí, mano. Caiu. Esqueça a câmera aqui. Vai ver o negócio... Ah, mano, cê mancada. O Coronado, ele colocou a GoPro ali... Já sei que não é a irmã dele, quer dizer, Silvio. Ô, James. O James aí deu um negocinho do guia aqui. Mano, na moral. Ó, James ali. Cê me ajudou? Eu não vi o cê. Eu acho que eu também. Ajudou mesmo? Ô, eu tô saindo aí. Vou lá comprar um Jetsky. Nossa. Você vai comprar outro Jetsky? Caralho. Mano, na moral. Ô, aqui eu escorreguei real. Pega aí o Felipinho desgramado. Ô, Miguel! Que que é isso, Miguel? Tá pegando o pinto do Miguel? Dá replay, editor. Dá replay, editor. Vou dar replay, hein? Ó. Pegou, Viador. Pegou, Viador. Pegou, Viador. Vai, cadê a parte de cima do meu... O que você tá no palco do Miguel? Ah, Miguel, tira meu bagulho do seu pinto, viado. Tira o bagulho... Ah, para, Miguel. Ah, para. Que nojo, mano. Enfiai em outro lugar agora, desgrama. Cadê? Ó. Daí. A pessoa, a pessoa, quando não é provida de pênis grande, coloca... A pessoa, quando ela não nasce com o dom, ela pega próteses. Escuta. Segura aqui, Viador. Só para o meio da tela, porque daqui a pouco... Mano, daqui a pouco eu vou escorregar de novo aqui. E essa... Ô, ô, Rê. Vem cá, bebê. Deixa eu soltar essa amuleta aqui. Ô, Rê. De verdade. Eu nunca mais vou gravar esse vídeo. Eu nunca mais... Eu nunca mais nem vou gravar esse vídeo. Tá? Tipo, de trollagem caindo por causa do joelho e tal. Eu prometo. O dia que eu cair de verdade, é de verdade. Prometo. Você ficou triste comigo? Rezinho. Perdoa eu. Fiquei preocupado. Perdoa eu. Foi deselegante esse vídeo, Leozinho. Sério, mano? Mano, eu vi vocês na piscina, conversando, olhando se a piscina tinha quebrado, jet ski pra lá e pra cá. Eu falei, mano, eu vou pegar as duas muletas, vou passar como se não quisesse nada e vou escorregar na frente dos meninos. Vamos ver se eles vão me salvar. Mano, vocês me salvou. Eu tô feliz com vocês. Eu amo vocês, ó. Viu? Obrigado por ter salvado eu. Ele não quer falar comigo, parece. Mano, agora eu vou andar de muleta, sem cair, de boa. O Renato tá olhando assim, ó. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixe muito seu like. Oi, não vou fazer mais, não vai ter mais brincadeira dessa, não vou cair mais. A próxima vez que eu cair vai ser de verdade. Tomara que eu não caia, né? Mas vocês confiem em mim? Vocês acreditam? Ai, mano, eu vou sentar aqui porque tá doendo de verdade mesmo. Meus amigos... Mano, deixa eu parar a câmera aqui. É o seguinte... Você tá ligado? Trollagem concluída com sucesso, meu parceiro. Mas, mano, eu acho que eu não vou mais gravar esse tipo de vídeo aqui no canal porque meus amigos já estão ficando preocupados comigo, tá ligado? Tipo, isso que eu fiz no joelho realmente é uma cirurgia muito séria, muito importante. Eu tenho que ficar de repouso. E às vezes eu acabo extrapolando. Só que, velho, vocês me pedem muito, tá ligado? Vocês tipo... Vocês falam assim... Ah, Léo, cai do sei lá o quê. Ah, Léo, faz aquilo lá o sei lá o quê. Tá ligado? E eu vou lá, mano. Eu fico com tanta vontade de fazer, mano. Porque eu dou tanta risada. Vocês dão tanta risada porque é uma coisa tão verdadeira, mano. Ó, eu caí desde a piscina, mano. Era só pra me escorregar com a muleta, tá ligado? E eu caí aqui do lado e... Meus amigos saíam de fora da piscina e tudo mais. Renan, você não tava, mano? Mano, na hora que eu tava... Na hora que eu tava andando de muleta, eu não coloquei uma perninha dentro da água ali, ali da piscina... Você caiu de verdade ou você... Não, eu ia cair de mentira. Aí eu caí de verdade. Porque... Mano, porque eu ia fazer força... Olha você, Léo. Quantas pilhas é essa roupa sua? Posso ir embora? Olha aí, ó. Vai gerar um... É o tanto de pilha que eu uso na bateria do nosso jet. É, então é pouca, viu? Mano, você é mancada. Eu não vou fazer mais esse tipo de vídeo. É, porque, mano, não mais você tá sujo e zoado. Aí você não consegue saber se é verdade ou não. Um dia eu acho que vai acontecer de... Não. Deus me liga. Não, não vai acontecer. Um dia, se acontecer de verdade, eu acho que meus amigos acharem que é brincadeira. Que tomara que eu desço. Mentira. Eu nem posso brincar, porque se ele fazer uma forcinha, eu forço o meu joelho, aí dói. Mano, você é mancada. Tudo que acontece e eu forço o joelho dói, porque a cirurgia é recente, eu tenho que dar de repouso. É nada, é dramático, manhoso. Pega a muleta lá que eu vou dar na sua cabeça. Dramático, manhoso. Parou. Pessoal, eu vou fazer um pãozinho agora. Quero ver se vai pedir, tá, ô? Pega toda a madeira aqui, ô. Para você também. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês querem mais vídeos como esse, mano, deixe muito seu like. Deixe nos comentários também. Mentira, eu não vou fazer, não. É brincadeira. Mano, é isso. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.